E você criou esse jeito de apresentar, porque como você já tinha essa experiência anterior, foram te dando as oportunidades, você criou esse jeitinho. Sim. E você acha que ao longo da carreira você foi copiado por outros que vieram depois? Sim, porque, veja, eu fui... Primeiro deixa eu falar sobre a liberdade que eu tive lá para criar meus bordões e meu estilo de apresentação. Foi liberdade total. Então nunca tive nenhuma restrição, uma ou outra, mas eu passava por cima. Vamos lá, inventei a coisa da voz fininha, botine, botine, por causa de uma vizinha. Uma vizinha. Uma vizinha que ela comprava, ela queria comprar produtos do Shoptime no primeiro, segundo ano, mas tinha ainda uma certa desconfiança. E ficava, será que vão entregar? Será que a panela é boa? E ela me perguntava isso no hall do elevador. É bom, botine. Ela já falava meu nome, porque eu já tinha essa coisa de falar meu nome. E ela tinha a voz fina. Ela já tinha. Todo dia, todo dia, ela tinha a voz fina, eu era uma senhora e tal. E um dia eu cheguei no estúdio para preencher 200 mil horas ao vivo. E para fazer aquilo ser legal, para não ser chato, eu comecei a inventar esse negócio. Ai, botine, essa panela é boa. Claro que é, minha senhora pode comprar. Quando eu fiz isso a primeira vez, todo mundo em volta, produtor, câmera, diretor, todo mundo deu risada. Eu pensei, opa, tem um negócio legal aí. Aí comecei a usar todo dia e são 200 anos usando isso. Então eu sempre tive liberdade. E essa liberdade fez com que eu criasse o meu estilo. E eu falo em palestras para vendedores. Atenção, você tem que ter o seu jeito vendendo. Tem que ser usado, diferente, tem que ser criativo, inovador, único. Porque o mais importante é ser diferente. O Nisangonais fala. O melhor, o mais importante não é ser o melhor. O mais importante é ser diferente. Para que a sua marca, o seu jeito fique na mente do consumidor, na mente do cliente. E você, então, usou toda essa sua bagagem, todo esse repertório que você teve ao longo desses anos todos. Para criar esse estilo. Criar esse estilo. E agora você faz palestra para treinar outras pessoas, inspirar outras pessoas a também terem sucesso nas vendas. Eu já faço palestra há muitos anos. Foi um segmento que eu entendi que tinha total conexão com o meu negócio. Porque você vai ficar sem parar, sem falar, né? Vender, vender, vender. E é uma coisa que eu adoro fazer, palestra, público. E só para concluir a resposta ao que você perguntou, que eu achei bem legal. Sim, ao longo do período, desse período todo, muita gente já veio com um jeito meio parecido com o meu. O que é perfeitamente natural. Porque eu fui o primeiro ou um dos primeiros e inventei um estilo diferente que marcou. Nada mais natural que eu seja a referência desse tipo de comunicação. Então, aliás, quando eu vejo alguém fazendo algo meio que parecido comigo, para mim é um elogio. Eu me sinto lisonjeado. Eu adoro. Não tenho problema nenhum. E você acha que as organizações tabarjadas foram uma homenagem para esse momento? Olha, eu acho que sim. Porque o Cacete Planeta sempre me sacaneava lá. Sempre tinha alguém vendendo alguma traquitana. Sim, mirabolã. Com o meu jeito. Não sei o quê, você vai comprar. E aí aparecia organizações tabarjadas. Eu adorava, cara. Qual o nome daquele comediante da Globo, que era da MTV? Meu Deus. Marcelo Dinei. Isso. Várias vezes me imitou lá na MTV. Adenine, Adenine. Sempre achei incrível. Sempre achei legal. Maravilhoso.